Oh que saudade da cidade de São Paulo Da fumaça do CO, do CO2 no meu pulmão O ar do interior só tem mosquito e pernilongo Que me pica, que me coça, que me causa irritação Ai quem me dera uma avenida engarrafada Se sardinha enlatada no metrô consolação E a gente pega a linha 4 que é toada Mas parece uma boiada atravessando a integração Não há, não há, não há, não há, não há, não há, não há Não há, não há, não há, não há No carinho de bebê Dos cavalões, do jockey club, da área VIP Do pet shop, guatemilo, spa, do espaço gourmet Ai quem me dera aquele estresse do escritório Onde eu encho a minha agenda e me acho bam, bam, bam E a gente pega o celular que tá tocando E marca mais um compromisso no domingo de manhã Não há, 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 não há Não há, o que? Não há, o que? Não há, o que? Cartão postal pra te postar E Quit rememberingar O aroma de cubo Yippee! MöööööO Möööö Mööööaden Elê O gráfico